Boa noite. Uma mulher que estava com 10 mil reais na bolsa foi vítima de um assalto no bairro dos bancários. No momento do crime, os bandidos foram surpreendidos por um delegado que reagiu. Houve troca de tiros e um assaltante terminou morto. O assalto aconteceu neste estacionamento de um restaurante da capital paraibana. A vítima descia do carro com uma boa que foi tomada pelos bandidos. No momento, o delegado da polícia civil que flagrou o crime reagiu. Tentou impedir o assalto e houve troca de tiros. O delegado ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ele foi evitar um assalto. Ele foi almoçar com outro amigo nosso no restaurante dos bancários e viu um assalto, percebeu um assalto. Ele foi evitar o assalto e ficou de frente com o assaltante. Tentou atirar no assaltante. O assaltante estava com a arma em punho e a arma dele falhou. Aí o assaltante atirou nele. Graças a Deus, não foi em partes vitais, foi no pé e no joelho. De maneira que a gente está sabendo aqui que ele se encontra bem. E o outro colega, também delegado, conseguiu atirar nos bandidos e eles correram. Essas imagens, cedidas por um ponto comercial, mostram a fuga dos bandidos, que também estavam feridos. Um deles com a bolsa da vítima em mãos. Após trocar tiros com os policiais, os dois bandidos fugiram para esta mata que fica na rua por trás do restaurante. Um dos homens foi encontrado morto. Ele foi atingido com um disparo de arma de fogo. Ele se chama Josivaldo Pedro da Silva e tem possivelmente 40 anos de idade e é natural do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos duas pessoas feridas. O delegado, o doutor Silvio Barrazon, que se encontrava no estabelecimento comercial, reagiu a uma possível tentativa de assalto. Ele viu uma pessoa sendo assaltada. Ele reagiu e conseguiu balear, atingir um dos autores. E esse autor, nós o encontramos a cerca de 100 metros, dentro da mata, muito provavelmente já em óbito. O Sambu está aí para constatar o óbito. O dinheiro, que seria o alvo, a bolsa com o dinheiro de uma senhora, foi recuperado. Eles abandonaram, abandonaram uma pistola também. Ele portava uma quantidade de dinheiro dentro da cueca, mas esse dinheiro, em análise preliminar, questão de aproximadamente mil reais, eu suspeito que seja falso. Esse dinheiro vai ser encaminhado para o laboratório de documentoscopia do IPC para se ter essa confirmação. Além de todo o efetivo policial e militar, a polícia ainda utilizou um drone na mata para encontrar o outro assaltante, que continua foragido. Bem, o delegado atingido na troca de tiros foi transferido para o hospital particular de João Pessoa. Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Otambal Notícias 2ª edição. A informação que a gente tem é de que o delegado Silvio Bardaçon, que tem 52 anos, está nesse hospital particular e passa bem. O estado de saúde dele é considerado regular. O delegado foi socorrido, depois dessa ocorrência, para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Deu entrada por lá, pouco depois das 2 horas da tarde. Passou por procedimentos médicos de urgência e, por volta das 4 horas, pediu alta médica. O desejo do delegado era ser atendido pelo médico dele, que dá plantão, nesse hospital particular, que fica no bairro da Torre. A equipe da Rede Itambaú de Comunicação flagrou com exclusividade o momento em que o delegado deixava a unidade do hospital de emergência e trauma de João Pessoa e se encaminhou até esse hospital particular. A informação extra-oficial que a gente colheu aqui, em frente ao hospital, é de que o delegado passa bem e, inclusive, já caminha pela unidade. Aldo. Ok, Daniel. Obrigado, Daniel.